Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica Olá em Cidade de São Miguel das Matas, Gilvan Quadros Para falar um pouquinho da pré-jornada em São Miguel São Miguel que a gente tem dito o seguinte Nem sempre continuidade significa continuismo E parece que o desafio tem sido esse Mas manter essa estrutura de pessoal Com um novo olhar, com uma nova forma de conceber a gestão Bom dia Magno, bom dia internautas da Criativa Online.com De fato Magno, pensar diferente não é pensar o mesmo E pensar na continuidade é justamente pensar nas bases E o prefeito José Renato junto com sua equipe A Secretaria de Educação tem pensado nesse propósito Em dar continuidade a um trabalho que foi iniciado pelo prefeito Pepe Mas eu diria que mais solidificado Mais voltado para a base E sobretudo para aquilo que nós almejamos que é resultado Não resultados externos, indicadores de fato Mas o resultado no processo de aprendizagem Que eu acho que isso é significativo E esse momento aqui Que abre essa jornada Que nós chamamos de pré-jornada É o momento de justamente preparar os atores Que estarão no primeiro escalão das escolas Que são diretores e coordenadores Para que eles possam desmistificar a ideia que a Secretaria tem Transformando isso em pequenos conhecimentos Que vai ajudar a rede no desenvolvimento de suas atividades É uma prática nova essa pré-jornada Que nada mais é do que Fortalecer o trabalho que vai ser desenvolvido na jornada Com aqueles que fazem de fato a educação acontecer no sentido de gerenciamento O gestor pedagógico e o gestor administrativo Diretores e coordenadores presentes Sim, e é justamente aquilo que eu falei anteriormente É a oportunidade que se dá Àqueles que vão atuar nos seus diversos campos A conhecer qual é a proposta Então não é apenas uma temática A ser desenvolvida na jornada pedagógica Que às vezes fica na palestra ou nas oficinas Mas é o chão da escola sendo pensado Nas linhas em que os documentos Que norteiam as ações da Secretaria da Educação Tem proposto Avalia essas mudanças que aconteceram Mudanças de gestão Na gestão de alguns diretores Alguns diretores que vieram para a supervisão Como é que você avalia Você que conhece com propriedade dessas áreas todas Toda mudança eu acho que é necessária Mesmo porque senão o continuismo Ele acaba tornando monótono as coisas Com certeza E eu acredito Embora um pouco meio distante da Secretaria da Educação Por estar atuando na escola Mas eu acredito nessa possibilidade de mudança E que essas mudanças certamente surtiram efeito Aliás, pelo pouco que eu tenho convivido e ouvido Ela já tem surtido efeito Então eu acho que é necessário fazer para que se motive essa equipe Que embora seja em sua maioria com os mesmos atores Mas em funções diferenciadas Que talvez esse potencial tenha estado escondido Um abraço, obrigado pela atenção Obrigado, Magno